Imitando o Whindersson Esse cara que é o Whindersson, ele jura que é o Whindersson Tiago, pela fé, tá imitando o Whindersson Tá tão Whindersson isso aí Ei, porra, para de imitar o Whindersson, por favor, tá feio Para de imitar o Whindersson, porra Pegou o estilo do Whindersson Nunes Ah, é, porque olhou pra minha cara, você vê o Whindersson, né? Ai, Tiago Barros, Tiago Barros é sinônimo de quê? É sinônimo de Whindersson Ah, tá falando Tiago Barros, Tiago Barros imita muito Whindersson Whindersson, Tiago Barros é Whindersson Ai, depois que Whindersson chegou a 10 milhões Meu Deus, agora todo mundo tá imitando ele, meu Deus Dançar forró é imitar o Whindersson Eu acho engraçado esse aqui Nossa, o Whindersson todo vídeo baixa em Tiago, né? Meu Deus Como assim baixa o Whindersson, tá ligado? É o quê? É uma maldição, é o Whindersson Nunes Pá, jogou, o cara vira o Whindersson, né? Eu fico até imaginando o cara desse vendo o meu vídeo em casa Ó, já começou o vídeo dançando, ó, já não gostei Já tá aparecendo com o Whindersson aqui, ó Já tá dançando, já não gostei dessa porra aqui Já tá imitando ele, ó agora, ó, ó, ó Baixou, baixou, baixou o Whinders Baixou o Whindersson dele, baixou o Whindersson, ó Puta que pariu, doido, até a música é igual que ele bota, doido Puta que pariu, esse bicho é muito Whindersson, doido Meu irmão, aí tá ligado que naquele dia que a gente foi pra aquela festa, ó Ô, pode parar aí todo mundo de falar que quem inventou o alfabeto foi o Whindersson Eu que sou produtor dele, não autorizo vocês a falar nem o A, nem o B, nem o C Ah, pode falar número? Também não, porque quem inventou a matemática foi ele Ah, pode falar outra língua? Também não, porque o Whindersson é bilingüe Só ele pode falar outra língua, se falar outra língua, tá imitando ele Eu não quero ver vocês falando uma palavra, viu E se eu, ó, se eu escutar Se eu escutar, eu prendo vocês, que o Whindersson também é dono da cadeia aqui, viu As cadeias todinha que é comandada por Whindersson Então se liga aí, se liga aí, não imite ele não Se vocês imitarem ele, copiam eles, tá ligado, né Aqui, ó, aqui, ó, prisão Quando criou o canal, no início teve medo das críticas? Seu lixo, seu bosta, cabeça de cocô, tu não vai chegar a lugar nenhum, seu merda Cabeça de pica, tu não vai chegar a lugar nenhum, seu merda Tu é um imitão safado, desgraçado, não sabe fazer nenhum vídeo, seu merda, seu lixo Viadinho desgraçado, só sabe imitar os outros, seu merda Não tem conteúdo original, tu é um lixo Você é um bosta, seu bosta, bosta de merda, merda de bosta Seu lixo, lixo, lixo Seu mariguinha, seu merda Cê tá me ouvindo? Alguma boizinha já abroxou contigo na hora da transa louca Ou tu já abroxou com alguma boizinha? Meu irmão Meu irmão, teve um dia que eu fui tomar uma cachaça do caramba Não era aquela cachaça, aquela cachaça que chega a desce ardendo Mas aquela cachaça, não era pouca cachaça, não era muita cachaça Aquele dia de tomar cachaça, cês sabem aquele dia de tomar cachaça? Meu irmão, aí eu fui tomar uma cachaça que era muito louco E vocês já entenderam que eu fui tomar cachaça E foi uma cachaça, mas foi a cachaça, foi a cachaça E que cachaça do caralho? Pense no meu cachaça É muita cachaça da minha vida Cachaça, 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 cachaça E aí a gente foi tomar a cachaça do caralho Você vai tomar a cachaça, cachaça? Mano, eu fui tomar a cachaça Eu já disse isso, um milhão de vídeos Aí beleza, né? Eu mudei PT e tal, tal Fiquei muito doido lá Aí cachaça Mano! Sério, calma Cachaça, cachaça Aí beleza Você sabe que quando você toma cachaça Você fica de ressaca no outro dia, né? E aí quando você fica de ressaca Quando você fica de ressaca no outro dia Você sabe que o pau da pessoa nem sobe, né? Então morto que a pessoa tá Eu tava nesse estado de ressaca muito louca Aí uma nega foi lá pra casa, tá ligado? Uma nega bem mentosa E a nega muito louca, tá ligado? A nega, vamos transar, vamos meter gostosão Beleza, foi lá pra casa, tá? Rebe começou É transar louca, é transar louca, vai Aí beleza, vamos transar, vamos transar, vamos transar Então me transa Irmão, daqui a pouco minha rola foi mesmo assim, ó A minha rola pareceu uma moeba Do nada, a minha rola murchou Não é foda, eu tenho uma tira É uma tira, é uma tiração Daqui a pouco ou não Calma aí, calma aí que ela vai erguer de novo O gigante acordou, o gigante acordou Mentira Minha rola subiu e desceu de novo Broxei e fudeu Caralho, velho Fiquei com tanta vergonha na frente da menina Que puta que pariu, eu não sabia nem o que eu falava pra ela Ó, é o seguinte, tu quer fazer sexo? Sega pra coceira, sega besta maga Eu quero, porque tu não quer não, né? Quero não, tchau Foi bem isso assim, tá ligado? Eu pá, 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 vou embora, tchau E é isso aí, virei as costas e fui embora, porra Vou ficar lá com o negócio murcho, é? Que cachaça miserável Tiago, qual vai ser tua reação quando chegar a um milhão de inscritos? Um milhão, um milhão de inscritos, meu Deus Eu consigo voar Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Tentei pensar em uma pergunta, mas não consegui Tu acredita? E essa porra dessa interrogação aqui no final é o quê? Como é que tu pensou numa pergunta e não conseguiu Se tu acabou de me fazer uma pergunta? Eu não tô entendendo isso, eu não tô entendendo isso Vamos lá, vamos lá, com calma Tentei pensar em uma pergunta, mas não consegui Tu acredita? Essa caralha desta interrogação no seu final aqui da pergunta Já é uma pergunta Então não tem como você pensar numa pergunta e não conseguir fazer a pergunta Se você já me fez uma pergunta, sacou? Peraí que eu buguei aqui Qual a sensação de ser reconhecido pelos fãs na rua? Tiago Pão, tira uma foto, caralho Ai É, realmente é muito bom Como foi que você percebeu que as pessoas estavam gostando do seu trabalho no YouTube? Ô Tiago, divulga meus vídeos, por favor, velho Nunca te pedi nada Vai, divulga meu vídeo aí Dá uma olhadinha lá no meu vídeo, por favor Deixa um like Por favor, compartilha lá no teu Facebook No teu Twitter, no teu Instagram, no teu Snap E todas as tuas redes sociais Dá uma ajudinha aí, por favor Me ajuda a crescer, meu sonho é crescer no YouTube Vai, por favor, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, por favor Tô precisando muito de ajuda, pelo amor de Deus Você tá me ouvindo? É assim, a galera é muito firmeza assim, tá ligado, pai e tal Tchau Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o teu gostei aqui embaixo, tá ligado? Vamos bater a meta dos likes aí Tamo junto Eu quero ver todo mundo dando like aí Vamos bater 15 mil likes nessa porra E é nóis Galera de Goiânia e Campina Grande Se liga que os próximos eventos são na cidade de vocês O link de todas as informações tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Esse aqui foi o último vídeo do canal Então se você não assistiu, corre lá pra ver É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Esse aqui é meu canal 2 Se você não conhece meu canal 2 Então corre lá pra se inscrever nessa porra, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É nóis, tamo junto no próximo vídeo, falou Uau!